Abertura Eu já sei que o seu quarto Fica lá no fundo E se você pudesse Fugia desse mundo E nunca mais voltava Eu já sei que esse garoto Que você leva pra brincar E todo dia na escola Você vai buscar Não é o seu irmão Ele é filho dessa gente Importante Mas às vezes Também é seu bom instante Apenas dentro do seu coração Deixa essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Deixa essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Eu já sei que você não me convida Pra entrar E se falo dessas coisas Você procura disfarçar Fingindo não entender Eu já sei que você não me apresenta A seus pais Eu entendo a razão De tudo isso que você faz De tudo isso que você faz É medo de me perder Eu já sei que na verdade Nada disso você quis Você simplesmente pensou em ser feliz Aí não quis dizer Mas você de uma coisa Pode ter certeza Que o amor que você tem por mim É uma maior riqueza Que eu preciso ter De tudo isso que você tem por mim Deixa essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Deixa essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Deixa essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Eu vou lhe confessar o meu amor Eu vou lhe confessar o meu amor Não sei como é que eu fui portada assim Eu vou lhe confessar o meu amor Jamais gostei de alguém Com tanto ardor e devoção Meu bem você nasceu pra mim Não posso mais perder essa paixão Até meu coração eu lhe entreguei Até meu coração eu lhe entreguei Ao mundo inteiro vou dizer Que eu sou louco por você E você nem ligar pra mim Ao mundo inteiro vou dizer Que eu sou louco por você E você nem ligar pra mim Se fecho meus olhos eu vejo você Até nos meus sonhos eu vejo você Até nos meus sonhos eu vejo você Você é todo bem dessa vida Que eu pedi adeus Você é todo bem dessa vida Que eu pedi adeus Você é todo bem dessa vida Que eu pedi adeus E você nem ligar pra mim Ao mundo inteiro vou dizer Que eu sou louco por você E você nem ligar pra mim Ao mundo inteiro vou dizer Que eu sou louco por você Você era pra mim Se fecho meus olhos eu vejo você Até nos meus sonhos eu vejo você Quem era meu anjo Que eu fosse seu Você é todo bem dessa vida que eu perdi a Deus Você é todo bem dessa vida que eu perdi a Deus Você é todo bem dessa vida que eu perdi a Deus Você é todo bem dessa vida que eu perdi a Deus Você é todo bem dessa vida que eu perdi a Deus Tchau.